Marcos Neto, tio Chico, existe alguma época melhor do ano para se comprar moto? Algum período em que as montadoras façam promoção? Marcos, isso existia há muitos anos, uns 15 anos atrás, até tinha, que a galera falava, o pior momento para comprar moto é no verão. 15, 20 anos atrás era assim. No verão as montadoras aumentavam o preço das motos, por quê? Porque existia estoque, hoje não tem mais estoque, acabou, é tudo sob demanda. Então as montadoras, você vai lá, compra a moto, eles mandam importar ou fazer. Às vezes tem estoque, mas é muito difícil. Então é tudo sob demanda, é chamado just in time. Então é na hora, pediu, ou eles mandam importar ou mandam produzir. Algumas montadoras que já tem suas motos separadas em kits, eles mandam montar o kit. Então hoje é diferente de 15, 20 anos atrás, que existiam pátios de motos lá, um monte de moto lá encalhada no pátio. E aí geralmente eles faziam a queima de estoque no final do ano. O último trimestre do ano era a farra para a gente poder comprar as motos. No período de inverno também era interessante, porque no inverno do Brasil aqui é muita chuva, então as pessoas compravam menos motos. Mas isso é coisa do passado, não tem mais isso. Hoje o melhor momento é o momento seu. É o seu momento. Obviamente que existem montadoras específicas, tipo Kawasaki, que no último trimestre do ano faz promoção. Tem algumas promoções de algumas motos, não são todas. Ou eles fazem taxa reduzida, ou taxa zero, ou bônus, que é desconto. Quando eles botam bônus é desconto. Então algumas montadoras fazem promoções pontuais, Kawasaki, BMW, Triumph, são motos mais caras. As montadoras mais populares e as duas, as binárias, elas não fazem promoções mais. Não tem mais isso. Esquece. Por quê? Porque eles geram a escassez. A escassez de motos é artificial. Eles geram isso, ou seja, eles diminuem a produção das motos para gerar uma demanda maior. Para exatamente inflacionar as motos. Ter pouca moto de oferta para alta demanda. Isso gera uma inflação. E os trouxas brasileiros, a maioria do povo brasileiro é trouxa porque entra na fila, paga ágil, paga dinheiro sem saber, bota dinheiro na fila sem saber quanto vai pagar e quando vai receber. E sim, eu estou generalizando. A maioria dos brasileiros é trouxa. Trouxa no meio motociclístico é trouxa. São emocionados, fugitivos da escola, não sabem fazer conta, não sabem calcular juros, paga qualquer coisa, exige pouco, topa botar o dinheiro para ficar na fila sem saber quanto vai pagar e quando vai receber. Isso inflaciona. Isso faz com que as montadoras montem em cima da gente e sapateiem na nossa cabeça. Então, isso é gerado artificialmente, essa escassez. Honda e Yamaha fazem isso. E as outras, elas são menos gente. Honda e Yamaha, elas duas equivalem à fatia de mais de 90% do mercado. Só duas. Ou seja, as outras 15, 12 montadoras, elas ficam ali brigando por menos de 1% de mercado. Vocês têm noção da loucura? Menos de 1%, zero ponto alguma coisa de mercado. Então, é muito inexpressivo. Então, essas duas, elas não fazem promoções. Não estão nem aí. Elas, ó, dane-se. Então, qual é o melhor momento? É o momento de cada um. E aí vem o consumo consciente. As três perguntas que cada um faz a si mesmo. Eu preciso da moto. Eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter. Eu preciso da moto agora. Se der não, um não. Pra qualquer uma das perguntas. Independente da ordem, não compre. É simples. Porque cada um vai saber qual é o seu momento. Nessa situação atual, de não ter mais momento e período de melhor forma e melhor hora de comprar moto, por esses motivos que eu citei, o consumo consciente é a sua bússola. É a forma de você entender qual o melhor momento de você comprar moto. É o seu melhor momento. É individual. É personalizado. Cada um vai saber o melhor momento. Por quê? Tem um momento que você tá com dinheiro que você juntou. Lembre-se. Consórcio é pra trouxas. Trouxa que faz consórcio. Eu sou um trouxa em reabilitação. Eu fiz consórcio em 2019. Eu sou um trouxa ainda. Em reabilitação. Meu dinheiro tá preso até o ano que vem. Porque eu sou estúpido. Não faça igual a mim. Igual a outros milhares de brasileiros estúpidos. Fugitivos da escola. Eu fugia da escola é pro zoológico. Então não faça igual a mim. Não faça igual a maioria dos brasileiros estúpidos. Não faça isso. Não faça consórcio. Junte o seu dinheiro. Você não precisa pagar pra uma empresa. Cobrar a taxa administrativa pra guardar seu dinheiro. Você mesmo bota lá na conta. E você mesmo vai ter disciplina pra fazer os seus depósitos na sua conta. Pra você juntar dinheiro. Sem ter que pagar uma empresa pra lhe cobrar um boleto. Isso é coisa de estúpido. Não faça igual a mim. Não faça igual a milhares de brasileiros estúpidos. Não faça consórcio. Então a melhor forma é você. O melhor momento é você que vai entender. Quando você tem dinheiro. Quando você entender que você não vai comprometer sua renda. E seguindo essas três regras do consumo consciente. Eu preciso da moto. Eu tenho dinheiro pra pagar e pra manter essa moto. Eu preciso dessa moto agora. Funciona pra qualquer coisa que você queira comprar. Basta um não. Não compre. Faz aí o teste que você vai ver que funciona. Acabei de comprar uma moto nova e já sei por quanto vender. Não andei nem mil quilômetros. Mas quero aquela moto que acabei de ver. Contas empilhadas. Vida apertada. Mais uma prestação que vai vencer. E no YouTube encontro um produto mais que fufu mental elétrico pra satisfazer. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu mentômico atômico das organizações. Se a pulver tá pensando em você. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu mentômico atômico das organizações. Se a pulver tá pensando em você. Navego nos canais. Buscando de estação. Cada clique um alívio. No mundo da ilusão. Não andei nem mil quilômetros. Mas quero aquela moto nova que acabei de ver. Só corro que o cerco me fala o que fazer. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu mentômico atômico das organizações. Se a pulver tá pensando em você. Você pode. Você merece. Porque é mais fácil na realidade digital. Fufu mentômico. Uma realidade inconveniente pra você. Eu tenho uma solução. Pra te animar de vez. Fufu mentômico atômico das organizações. Se a pulver tá pensando em você.